Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, finalmente, depois de tanto ouvir falar, depois de tantos reviews que eu vi, depois de tantos anos, desde que eu joguei o primeiro game, o game original, sim, meus caros, hoje voltamos para Raccoon City junto da Gil Valentine e já com o coração na mão, por saber o problema que nos espera, pessoal. Resident Evil 3, em sua versão reimaginada, está em nossas mãos, está entre nós, cara, para curtirmos, apanharmos, corrermos, desesperarmos, tudo ao mesmo tempo e mais um pouquinho. Eu não poderia ficar sem agradecer a equipe da Capcom Brasil, que me enviou a chave do jogo antecipadamente, para que eu pudesse produzir aqui meu conteúdo. Muito obrigado mesmo pela confiança no trabalho que nós produzimos aqui, pessoal. Obrigado! Galera, eu joguei a versão demo do game, gostei muito do que eu vi e por não me lembrar muito dos acontecimentos do jogo original, eu tenho a sensação que eu vou curtir ainda mais por estar entrando de cabeça limpa e aberta. Eu não me lembro muito dos acontecimentos, então vai ser uma história nova, entre aspas, para mim. Vai ser legal. Assim como alguns já comentaram e orientaram também, eu desliguei todas as luzes, coloquei o fone no ouvido e estou preparado para curtir essa versão junto com vocês, pessoal. Bora lá? Então vem! Essa pandemia é spreadestina de qualquer doença em moderno history. Isso é o primeiro primeiro. Música Aplausos estão bracando por mais mais ambiados. Há pessoas são mortadas em consciência. 10. A cidadão de emergência tem sido declarada. A CID de se está em flippedo na nossa loja milhares. Oficiales não precisam de... Commitência, honestidade, integridade... Estas são os valores principais que criam a base para Umbrella. É essa base que vai continuar a construir um futuro mais brilhante para todos nós. Existem à base. Uoow! Uoow! Take care about it. Beleza, aqui já somos nós controlando, então ok. Vamos lá. 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 Não! Maluco! 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 Brad! You okay? What was that thing? You're the only two stars left in town, you and me. I'm not sticking around. Just look around you. The longer we wait, the more screwed we are. How'd this all happen so fast? I don't know. One fucked up thing always leads to another. It's like Arklay on steroids. I am a defense. Hey! Hey, wait! Down here! God damn it! I can't be dreaming. How could this many people be infected? Run! Here they come! In here! There's so many. Door behind you, go! Don't think about it. We're gonna make a run for it. Come on, Jill. We know how this ends. No. I don't. Are we still a team? Always. Then do me favor. Don't fuck up like I did. Go! I'm sorry, Brad. Good. 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 Nossa, cara, está vindo um monte. Melhor não ficar, não. Melhor não ficar, não. Sério, tio? De novo? Melhor não ficar, não ficar, morrendo por um desses monstros não mortos. Agora, deixe-me alone! Ok. Tá bom, cara. Beleza. Ai, caramba! Sai daí, demônio! Não, não, não! Não, 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 não. Não, 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 não! Acho que já foi, né? Uh, cara, até arrepia, tá ligado? Caramba! Caramba, muito imersivo, muito imersivo! Ei, está aqui! Ei, vá lá! Caramba! Ah, não! Desculpe. Ah! 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 Cara! Maluco! M多少 Produces Seu amigo e foge pra onde? Galera, que começo? Que começo? O que você sabe sobre esse monstro? Não há nada. Nunca vi algo assim. Mas não é um zombiê. Ele sabe o que ele quer e não vai parar até ele. Você gostou disso, Naman? Não, obrigada. Ele é todo o seu. Escutei, eu prometo que você está em bom hands. Eu estou com o Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS, nós estamos cortos. Você está brincando de mim? Você está brincando de mim? Vocês são os que causaram tudo isso! Boa, boa, boa. O que você está falando? Nós estamos aqui para ajudar as pessoas. O que está errado com Umbrella? O que está errado com Umbrella? Oh, meu Deus. A companhia é responsável por infectar todo mundo! Sim. Eu não sei nada sobre tudo isso. Mas você não tem que confiar em mim. Mas eu vou para o guarda. Você está indo? Vamos, é esse caminho. Vamos, eu tenho. Meu motocicou. Ei, Capitão. Essa meninafine pode usar nossa ajuda. Carlos... Você nem pensávam ser uma meninafine? Ela é uma jovem jovem, ela é uma elite operativa de R.P.D., Especial Tactics and Rescue Service. Ela é uma jovem, valentine. É Jill. Boa noite, Jill. Eu sou UBCS, o líder de direção Michael Victor. Minha equipe foi enviado aqui para salvar os civis. Certo, como é que vai para você? Essa cidade está completamente se tornando, isolada. Muitos de 100,000 civis irão acabarão mortos. Correção, mortos. Minha equipe já morreu com muita perdão. Só que mantendo eles vivo é mais do que eu posso conseguir. Você pode agradecer a seus proprietários corporativos por isso. Sim. Bem, nós estamos fazendo o que podemos. Se nós pudermos irmos a essa sub-trainidade, nós podemos evacuar alguns sobrevivores. Mas nós precisamos de ajuda. Minha equipe não pode fazer isso só. Marcia, Jale. Você está indo. Mas eu estou em seu lado, não sua. Options bem. Você pode resolver a mesma coisa. Obrigado, Jill. Tudo bem, supercop. Aqui você vai. Nós podemos usar isso para ficar em contato. Eu sei o que é uma rádio. Ok, a primeira coisa é a primeira. Beleza. Então acredito que isso aqui seja aquela parte bem semelhante à demo, né? Que nós jogamos. Beleza, beleza. Beleza. Ó, nem tá ali mais, né, o Mr. Charlie. Tá bom, vambora. Galera, eu tô muito apreensivo, tô curtindo, na real. Eu vi mais cutscene do que eu joguei até agora, mas tá legal. Tá legal, vamos ver. Vamos ver no decorrer da história, né? Vamos ver o que acontece. O que é que eu vou fazer? Pálvora excelente. Não, né? Tá, a gente vai ter que pegar algum item pra isso aqui. Ok. Deixa eu já acessar. E fazer as combinações. Tem mais, tem mais, tem mais. Tá, primeira máquina de escrever, o primeiro salvamento. Legal. Essa musiquinha é demais, né? Tá, aquele lance da finta, né? Ok. Deixa o zumbizão pra lá. Bom, se bem que o negócio aqui vai ficar mais feio, né, meu? Então acho melhor a gente dar um jeito nele aqui. Ok. Beleza. Fica quietinho aí, irmão. Ai, caramba. Bom, vontade de tentar testar a finta perfeita, tá ligado? A esquiva perfeita, mas... Não, cara. Não, cara. Nossa, a cabeça desse aqui estourou, velho. Legal, legal, legal. Nada, beleza. Nada. Beleza. Carlos, eu cheguei para a finta perfeita, que lugar eu vou? Você vê uma grande torre de transmissão? Essa é a subestação. Você tem que se torne ao longo de um alí para o seu lado. Você quer dizer, o alí que está no fogo? Talvez. Talvez uma grande torre de água como você, pode dar um pouco de fogo. F*** você. likenus. F***. 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 Galera, eu tô num cagaço Que não tem tamanho, saca? Opa Opa É, o bom que bala tem de monte, né? Isso é bom Ai, caramba, fiz merda, fiz merda, fiz merda Meu, são muitos Foi todo mundo, né? Caramba Caramba, caramba Caramba O que é isso? Ah, vem cá, bestão. Sou tonto não. Será que já foi? Beleza. Cara, tem uns ali. Mas não vou lá agora, não. Nem ferrando. Ah, olha o código. 9 esquerda, 3 direita, 7 esquerda. 9, 3, 7. Se for igual a demo, a gente vai usar isso aqui já já. Cara, olha isso aqui. Nossa, tia. Que bizarra você. Corra! Aê! Caraca! Agora eu acho que dá pra gente pegar outra pólvora, que tá lá do outro lado. É, tamo indo bem, pessoal. Não excelente, mas tamo indo bem. Até o Nemesis aparecer, né? Certeza. Ai, caramba. Vamos embora. Ah, peraí. Cara, eu acho que... Ah, não. Volta, 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 volta. Que tinha um bang pra pegar aqui, ó. Se eu não estiver muito louco. Ah, não tem, velho. Não tá aqui dessa vez. Pra cortar as correntes, tá ligado? Ficava aqui, não ficava? Na demo? Ou eu tô muito louco? Tinha quase certeza que ficava ali. Aí, com isso, nós quebrávamos isso. Mas tá bom, vambora. Se não estiver aqui, deve estar aqui em cima, ó. Cara, eu lembro de você, eu lembro de você. Droga! Garantia, hein? É, ó. Esse bichão fica vivo, rapaz. Toma cuidado com esses desgraços. Primeiro, Charlie. Não tem mais. Ok. Combinações. Era 937, né? 937. 337. 737. Aí. Estouro. Ó, agora a gente tem uma mira, cara Isso aqui vai ajudar muito Ó, esse aqui tava vivo E tinha um outro se alimentando aqui, ó Que já foi também, beleza Pólvora, esquece Ah, não, ai caramba Esqueci desses malucos, meu Eu escapei deles, bem na boa da última vez Fiz besteira Ó, tudo fechado É, deixa eu usar, né Meu, eu tinha quase, praticamente certeza Que era aqui Que tava aquele lance, meu Não tá dessa vez, que droga Provavelmente vamos pegar bem lá na frente, então Dá uma espiada, vai aqui, sei lá, meus Mudaram de lugar, né Isso é fato Não, não, não Tá, agora foi A mangueira Ih, cara, ferrou Ah, não, dá pra pôr, beleza Tá, beleza Tá, beleza Tá falando pra cortar a corrente, tá Ok Mas eu não tenho Caramba, velho Eu não tenho Cara, granada Tá Não dá pra pegar Tá Tá, não dá pra abrir também Não dá pra pegar Será que colocar em algum lugar por aqui Nada Bom, desisto Com certeza Com certeza a gente vai achar isso em outro lugar E se for igual a Demo A gente vai encontrar o Menezes daqui a pouquinho Não, não é igual Não, não é igual A gente já encontrava com ele aqui Será que a gente consegue? Uh Ia ser demais Conseguir escapar de dois, né Eu sei que é ali que eu tenho que ir, pessoal Mas, meu Deixa eu dar uma explorada Não, aqui não usa Ai, caramba Caraca, velho Sai daí, fedozão Nossa, velho Não vi esse maluco Bom, não vou voltar aqui agora Porque eu sei que não é aqui Presumo, né Sai, cambada Aproveitar que eu tô com a mangueira, meu Então já Fazer isso aqui Tinha um Charlie aqui em cima, né Na Demo Ah, olha onde você tá agora, meu Filho da mãe Bom, vamos salvar E sim, pessoal É claro que eu vou voltar Bom Daqui a pouco a gente volta Uou Nicolai Filho da mãe, cara. Cara, que filho da mãe. Galera, depois vocês vão pausando, beleza? Mas na moral, cara, eu vou voltar. Deixa eu ver. Deixa você aqui. Por enquanto só. Eu vou voltar porque eu preciso, cara. Preciso daquela arma. Aí. Vem cá com o papai, belezinha. Agora sim, cara. As coisas começam a fazer sentido. Granada. Puta, granada. Pro Nemesis, granada é perfeita, né? Vem cá. Meu amigo. Bom, nem vou verificar se o cara tá morto, meu. Não tem como o cara tá vivo. Pera. Isso. Ah, não. Não. Ah. Vacilei, hein? Na moral, vacilei. Vacilei muito, cara. Porra! Ah, aqui, meu. Agora a gente pode. Boa! Peraí, 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 peraí. Meu, bala a gente tem de monte, né, cara? Mas esses itens aqui são importantes pra completar a missão. Tipo, não dá pra perder, tá ligado? Ferrou, não tem pólvora de qualidade. Não tem lugar. Tá, beleza. Depois a gente volta. Ai! Puta merda! Nossa, agora você vai morrer, desgraça. Puta, que raiva, cara. Bom, agora, agora faz... Bom. Agora eu vou ter que pegar você. Vou usar você. E pegar você. Vamos lá. Você fica aqui também. Ah, nossa, mano. Você vai jogando e você vai lembrando dos lugares, tá ligado? Eu poderia ter voltado. Porque tem um lugar lá que dá pra pegar granada, cara. Tá, isso aqui, beleza. É dica. É dica. Ah, brincou. Nossa, velho. Aqueles cachorros do mal. Caraca, aqui tem cachorro, velho. Também, claro. Tinha que ter cachorro. Não é Resident Evil se não tiver cachorro. Não tem capacidade. Tão. Uma segunda. E aí? Não tenhoercá. Não temconstrução em que vem? Vamos lá. Não temembela. Não tem ます. Se inscreva no canal. Ah, que beleza. Tem que apelar. Tem que apelar, meu. Ah, que alegria. Que alegria. Pochete, meu. Tá, dá até pra gente pegar mais alguma coisa, mas não. Tá, dá até pra gente pegar. 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 Oh, meu Deus. Peraí, 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 peraí. O que que tem nesse estojo? Nada? Claro que tem, né? Ah, gazula, cara. Ah, gazula, cara. Puta, agora sim. Aí, meu amigo, agora sim. Mas, peraí, 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 peraí. Aí, a gente volta. Aí, a gente volta. Que isso, velho. Que isso, velho? Que isso, velho? Cara, que bizarro. Cara, que bizarro. Que bizarro. Mano, que bizarro. Que bizarro. Vai. Vai. É, eu não posso esquecer disso aqui, ó. Que me ajuda pra caramba, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Ó, ele volta. Bicho do inferno. Caramba, tem um monte, tem um monte, tem um monte. Sai, 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 sai. Vem cá. Meu, eles vão tudo pra lá, ó. Ah, não. Merda. Merda, cara. Puta, ele troca. Nossa, cara. Caramba, caramba, caramba. Ferra ela também. Chega. Chega de brincadeira. Chega de brincadeira. Seus merdinha. Seus merdinha. Ai. Tá, acabou. Tá, beleza. Mas e aí? E aquilo ali? A faca, Calil. Caramba. Caramba. Que burro. A faca, mano. Ah, não? Ixi. Aí, aí miou, hein. Se não era a faca, miou. Não posso entrar. Ah, não. Aqui a gente sai. Volta, 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 volta. Ah. Ah. Mano, o bagulho nasce de um rabo gigante, tá ligado? Cê é louco. É lá. Falta só mais um. 1. 1. 2. 2. Para. 2. 6. 2. 1. 2. 1. 1. 2. Cara, que terreno bizarro esse lugar. Vai nascer um do rabo ali. Não. Ai! Caraca, velho! Cara, que louco isso. Tá ok. Ah! Claro. Claro. Vem cá, safada Você é louco, você é louco, você é louco Aí Salvadinha, salvadinha Ah tá, isso aqui Agora não adianta, já fiz Carlos, é Jill I've restored power to the subway Nice going Next up is the traffic control system It should be in the subway company's office I think I know the building Really? Way to go, partner One step ahead Not your partner Ah, ah, claro Nossa, velho Nossa, ferrou Fedeu Caraca, mano Nossa, 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 nossa Caramba Caramba Caramba, 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 caramba Tava demorando, cara Tava demorando pro bicho aparecer Tava demorando Caraca, mano Dois, três socos Só já era Abraço Tá, vamos lá Tentar passar correndo Sei lá Vai, 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 vai Vai, meu amigo Vai, 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 vai Só aqui, só aqui, só aqui Isso Caraca Caramba Ai, caramba Tá, cara Eu já vou Não, não preciso Não preciso É, tô ligado Calil é ruim demais Fica salvando toda hora Sim, Calil é ruim demais Fica salvando toda hora Calil é cagão Fiquem sabendo disso Já deu pra perceber, né Calil é cagão Então tem que salvar mesmo Até pegar o jeito desse jogo, meu amigo Vou salvar eternamente Tá ligado Ai Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Sai, 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 sai Puta merda, mano Sai, diabo Sai, diabo Não Aquilo ali Aquilo ali Atira, atira, atira Isso Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus Granada Ahn, granada Tá Eu não tenho mais bala Puta merda Eu não tenho mais bala Eu só tenho uma granada O que eu vou fazer com isso, velho Nossa, eu me ferrei Nossa, eu me ferrei Eu me ferrei Eu me ferrei Caramba, cara Meu Deus Pelo amor de qualquer coisa Me dê Aqui Mais granadas Pólvora Puta merda Por favor Mais uma pólvora Tá, tudo bem Mas eu continuo Não tendo tiro de nada Nada, nada Só faca E olha lá Carlos, eu estou na sala de controle Agora o que? Legal Agora você tem que fazer a sala de controle Ok, dê-me um segundo Bala Por favor Bala de espingarda ainda Por favor Bala de espingarda Muito bem Muito bem Muito bem Ih, caramba Que droga Nossa, cara Nossa, cara Foxt part Ei, eu sou Supercop Considerando Ahm, peraí Ok Faust Aqui Aqui Site Não Ué Tá Ah, mano Olha só Entendi Tá, aqui é o 2 Você vai ser o 3 4 Não, cara Não, não Volta Por que aqui tá 1? 3 Cara, é R3 Ah, tá Tá, tá, tá Fá 1 Fá 1 Aí desce 4 Ah, não Já tá parado Ali já Tá, Fá 2 Não, tem que descer Também E aqui Eu acho que é 1 Ra 2 Ra 2 Então, cara Esse último Esse último não deixa Só deixa os 3 Beleza Fácil, né Você não tem um Nemesis na costa Bom, vamos lá Ah, sabia, cara Olha isso 2 2 3 2 1 2 2 3 3 Aquela cena da demo Granada, tio Isso aí Vai, granada Brinca não Ah Sai Nossa, cara Essa eu pedi Nossa, essa eu pedi, cara Caraca, mano Beleza É, não tem Vamos cá Oh Opa Olha isso, cara Peraí, peraí, peraí E você põe Combinar Ah, legal, legal, legal Cara, mas Eu não tinha pego um terceiro? Cara Tinha um terceiro Bom 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 trabalho, supercop Eu estou impressionado Estamos em negócio Sim, geralmente Mas precisamos de 30 ou 40 minutos para terminar a manutenção. Nicolai, como estamos fazendo? A Don está escraulhando com esses inimigos. Não tem chance de lutar o lado da cidade. Por que ela está aqui? Ela está ajudando a me ajudar a correr o tren. É hora de começar a ganhar um peso morto. Ela não é confiável. Você não pode pegar o treino quando isso acontece. Ei, faça isso. Ela vai te matar. Sério, garota? Meu Deus do céu! Ai, caramba! Ele já está aqui! Nossa, 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 nossa! É isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Quer estrela? Eu vou te dar estrela. Os stars, né? Nossa, cara! Pesadelo! Puta, ele já está aqui, ele já está aqui, ele já está aqui! Ai, caraca! Pega a bomba, pega a bomba, pega a bomba! Chupa, cavalo! Chupa! Cara, não sei o que que tem ali, mas... Não vou... Não vou ficar. Cara, que pesadelo! Carlos, você copia? Carlos! Caraca! É, meus amigos, isso é Resident Evil 3, a versão reimaginada pela Capcom em 2020, caras. Nós vamos ficando por aqui porque o vídeo já ficou um pouquinho longo, né? Eu espero que vocês estejam gostando. Caras, eu estou curtindo absurdamente. É muito bom, cara, é muito bom. Bem melhor que a versão demo, né? Que a gente só curtiu um pouquinho aqui. As coisas mudaram bastante. E, lógico, para confundir a cabeça também de quem jogou a demo, né? Então, mais uma vez, Capcom está de parabéns. E, falando nisso, né? Mais uma vez também, muito obrigado pela oportunidade de poder estar trazendo esse game ao canal. Obrigado mesmo, pessoal da Capcom Community Brasileira. Galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. E, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like de vocês. Eu não estou fazendo na correria, beleza? Para poder postar primeiras. Não, nada disso. A galera que recebeu antecipado, ainda mais antecipado que eu, né? Já postou. Então, cara, vamos curtir junto. Se vocês curtiram, espero que na próxima gameplay, né? Vocês estejam aqui também. Que hoje ainda a gente solta a próxima, beleza? Se você está vendo esse vídeo bem depois do lançamento do jogo, agora no finalzinho, já clica no cardzinho que está passando para você poder curtir com a gente o próximo episódio, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Convido também vocês para estarem com a gente lá no grupo do Telegram. Vai ser um prazer conversar com vocês, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus.